Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pode ser que você pode fazer um novo? Sim, sim. Depois, você pode fazer um novo. Happy Birthday, Ate! Happy Birthday, Happy Birthday! Happy Birthday, Ate! Happy Birthday, Ate! One, shh! Mamaya na! One, two, Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Yung na-catch lang, ilan? Two, one, count! Wala! Ah, namuhulot, madaya! Ah, isa pa ba? Wala na? Mayroon sa ulo mo! Ah, mayroon sa ulo mo! Ah, isa pa daw! Yung pinakamaraming ma-catch, ha? One, two, three! Ah! Ah! Mayroon sa ulo! Bulo, bulo, bulo! Ilan? Three! Three! Ake, eon? Three den! Three den! Basta pa ako yun eh! Three den! Huwag, ta, ta! Tata! 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 Ah! Dami! Oh, may isa pa! Super lang ako! Tata! Ganon niyo ayun to! Tata! Tata! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL